Mas cua dia maravilhoso para degustar de conteúdos educativos e socioeconômicos na comunidade gaca. Opa meu parceiro o que é isso aqui na minha mão? Posso te dizer mais uma coisa? O que você tem a dizer? Vem dar uma sugadinha aqui no pai, capa 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 capa. Cancelem cancelem esse macho excroto imediatamente. Qualquer coisa me bota no paredão, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora.